Intensificar as potencialidades econômicas do litoral brasileiro, chamado de Amazônia Azul. Esse é o objetivo do BNDES Azul, apresentado hoje pelo banco. A iniciativa disponibiliza 22 bilhões de reais para pesquisas na costa brasileira, além do fortalecimento da indústria naval e do incentivo à descarbonização da frota marítima. O Brasil possui 17 estados banhados pelo Oceano Atlântico, que somam juntos aproximadamente 8.500 quilômetros de litoral. 80% da população brasileira vive a menos de 200 quilômetros da nossa costa. O mar gera 2 trilhões de reais por ano ao país, o que representa 20% da nossa economia. Esse cálculo considera a produção de petróleo e gás natural, transporte marítimo, as atividades dos 235 portos brasileiros, defesa, indústria naval, extração mineral, turismo, esportes náuticos, pesca, aquicultura, cultura popular e a culinária marinha. 95% das exportações brasileiras são feitas por navios. Para desenvolver ainda mais o potencial da chamada economia azul, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou nesta quarta-feira o BNDES Azul. Os oceanos, que se fossem um país, seria a sétima economia do mundo com 3 trilhões de dólares. Então, os interesses que estão hoje nos mares, nos oceanos, especialmente um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros de costa, são absolutamente decisivos para o futuro do Brasil. É o Brasil se apropriando das grandes vantagens comparativas que nós temos de sermos gigantes pela própria natureza. E eu sempre repito que Deus nos deu a graça de ser gigante pela própria natureza, mas nós precisamos nos agigantar pela natureza das decisões que tomamos. O BNDES Azul disponibiliza 22 bilhões de reais para pesquisas na costa brasileira, o fortalecimento da indústria naval e o incentivo à descarbonização da frota marítima. Foram anunciadas nesta quarta-feira a redução da taxa de juros para a construção, a modernização e a manutenção de embarcações, linhas de crédito para investimentos portuários que vão até 34 anos, crédito para pesquisa e inovação com juros menores e um fundo para preservação de recursos hídricos com taxa de 1% ao ano. Além do contrato do planejamento espacial marinho para a região sul e o lançamento do edital desse mesmo planejamento para a região sudeste. Nas últimas décadas, o Brasil tem formado recursos humanos de excelência, aprimorado as suas capacidades técnicas e investido massivamente em infraestrutura de pesquisa marinha. Como resultado destes esforços, tenho orgulho em reconhecer a liderança brasileira em pesquisa oceânica no Atlântico.